Eu queria que você fosse uma construção aqui. Aqui? Sim. Tá bom, vou fazer aqui. Vou botar aqui. 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 E aqui. Aqui. E aí, o que você achou? Hum... O bico não ficou parecido não? Hum... Tá bom. Que tal esse? Não. É... Esse aqui. Não, não, não. Dá pra aproximar o céu. Que? Espera. Foi a impressão minha ou esse bloco tocou? Foi a impressão minha também. Ele toca. Vamos brincar com esse bloco. Deixa a construção de lado. Bora, bora, bora. Que? Que? Será que não funciona? Ah, mas será que tem bloco diferente? É... Um só diferente. É, parece que é um... Bora, bora, bora. Um... Tá bom. Um... 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 Um biscoito pra você e dois para mim. Uh! Mano, ó. Um biscoito pra você e dois para mim. Um... Um... É... Ficou... Ficou legal. Mas precisa um pouquinho mais de headstone. Mas isso é coisa de impregno. Não complete a palavra. Por favor. Vai ficar mais ou menos assim. Vai ficar mais ou menos assim. Mas é só ajustar os negócios de eu repetir. Ele vai ficar mais ou menos assim. Mas eu vou ter que fazer algumas coisas aqui. Bora aqui. laterais. La-la-la-la. Ai genti. É... Muito bom... Nessa musica. E é... É legal, legal, legal. Posso falar à vontade. É o meu. Nessa musica. Ah... Eu sou o melhor, 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 isso, parabéns cara, obrigado, 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 treino, mais um mês. Cara, tu consegue fazer esse som aqui? Ah, quando a gente fazia aqui de criança, é claro, né? Aqui, ó. E esse som aqui, ó. É claro, né? É fácil. Agora tá. Cara, tu vai, eu vou botar os blocos aqui, aí tu vai, ó. A gente é um dos melhores, a gente tem que aprender a fazer a música. E eu peguei o jeito e agora tô fazendo a música. Eu não posso ficar sem cantar também, né? Só bateria. A gente é muito bom disso, a gente é muito bom disso. Oh, 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 oh. Sai que eu que vou fazer agora. Eu que tô no comando e eu sou um muito bom. Eu vou fazer cantar também. Essa música não tem nenhuma letra. Essa música não tem nenhuma letra. Porque a gente nunca fez essa música. Agora a gente já fez essa música. Agora a gente só fez essa música agora e a gente não tem ideia de como é que faz. Essa música não tem nenhuma letra. Porque a gente só fez essa música agora e não tem nada. Não tem nenhuma letra. Porque a gente só fez ela agora. Não tem nenhuma letra. Não tem nenhuma letra. Se a gente parar de cantar, a gente não pode perder danhanha. Eu sou a escada, eu terei uma letra. Não, por favor... Essa. Deu, ao menos ela vai para o CE, aí eu já destruí o verde. E aí, eu já destruí o verde.